Olha pra mim Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim Eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tens feito por mim Eu prometo, vou te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Olha pra mim, sempre vou adiantar Mas você é verdade Escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei do céu Foi difícil chegar até aqui Mas você sempre me fazia sorrir Demorava em que amor Dizendo Deus por você estar Que o nosso amor resistirá Quanto você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Amor Jamais deixarei Você Amor Amor Amor